O que é isso? Comentaram lá no último vídeo, beleza? Pra quem não tá sabendo aí, eu fiz o sorteio, beleza? Eu e a Royal Ark aí, tem uma parceria E decidimos trazer aí um sorteio de armas do jogo, beleza? Essas armas serão uma Arctic HKM, muito boa, perfeita aí Pra você poder tá se divertindo no jogo, beleza? Também será sorteada uma Arctic Space M, beleza? Tará junto do pacote aí Uma Arctic Mozim também M, muito boa, bonita Cara, você vai derrotar vários inimigos com esta arma aí, viu? E a Arctic Ventures M também Uma super arma aí, poderosa Pra você poder tá enfrentando os perigos desses eventos de Natal E por último, a Arctic M16 Uma M muito poderosa E é um total, galera, de 5 ganhadores, beleza? Serão 5 ganhadores O último sorteio que teve aqui no canal Foram 3 ganhadores, beleza? Aí a Royal Ark viu aí Que a galera gostou Que tá seguindo aí o canal que tá se inscrevendo E decidiu trazer agora 5 ganhadores, beleza? Então desejo sorte pra todo mundo Vou colocar aqui no site aqui, beleza? Eu tô fazendo o sorteio pelo computador Eu já copiei o nome de todo mundo aqui, beleza? Ó, mostrando aqui pra vocês Cadê? Aqui tá o nome de todo mundo A identificação do usuário também Eu vou começar aqui a fazer o sorteio E vou explicar como que vai funcionar aí Pros itens que tá entrando na sua conta, beleza? Então, em vez de fazer tudo de uma vez Vou colocar a quantidade aqui de 1, beleza? Vou sortear 1 por 1 aí Mais uma vez, muito obrigado por você Que acompanhou o canal, se inscreveu Deixou aí sua avaliação no vídeo Vale lembrar que este vídeo também é importante, tá? Deixa aí o seu likezão pra fortalecer Vou colocar aqui em sortear o primeiro ganhador Boa sorte pra todo mundo Então, perfeito! O primeiro ganhador aí Foi o Fabian Eduardo Lanza Aí tá a identificação do usuário dele Então, Fabian É o seguinte Esse prêmio Ele tem o prazo aí de até 7 dias Pra tá entrando Lá dentro do seu jogo mesmo Se vai entrar E vai tá lá no depósito Do seu jogo, tá? Na última vez O sorteio, galera Ele demorou um pouco, tá? Se eu não me engano Demorou uns 14 dias Pra entrar a premiação Dentro do jogo Porém, foi por conta Que tinha acabado De sair uma atualização lá Eles estavam Eles estavam Com bastante coisa E por isso que demorou Mas O prazo é esse Você já ganhou Parabéns Se caso tiver uma demora aí Nas entregas do item Eu vou notificar Eu espero que não Que seja o mais rápido possível Beleza? Então, mais uma vez Obrigado aí Vamos sortear o segundo Vale lembrar que Se cair repetido aqui Eu vou fazer outro sorteio Ok? Então, Fabian É o primeiro ganhador aí Agora vamos sortear Mais um aqui Tá, galera? Boa sorte aí Isso, bora! Agora, quem foi Que ganhou o próximo prêmio aí? Foi o Edi Rodolfo Parabéns pra você aí, mano Fico feliz por você ter ganhado aí E aproveite bastante Esses itens aí, tá? A identificação do usuário dele também E a regra é a mesma, ok? Então, tudo bem? Vamos agora para o próximo ganhador Tchá, tchá, tchá Scorpion Venom Grande salve pro Scorpion Venom, mano Parabéns aí Sucesso pra você Ele é o terceiro ganhador aí Desta... Desse sorteio Eu espero que você Desfrute muito dessas armas aí E aproveite bastante os eventos Tá ok? Vamos lá Para o próximo ganhador E o próximo ganhador Quarto aí Ele é o Rodrigues, mano Parabéns pra você, Eliel Fico feliz por você ter ganhado aí O conteúdo E que essas armas aí Sirvam pra você poder estar Evoluindo o seu personagem Beleza? E o último Pra gente poder estar Finalizando aqui Este sorteio Jean Costa Foi o Felizardo aí Que ganhou o último sorteio aí Tá bom? Então é isso, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tudo mais Foram cinco ganhadores aí Os itens eles serão entregues Que nem eu mencionei aí Em até sete dias Tá? Na sua conta Eu espero que vocês se divirtam muito aí Tenham gostado E apoiem o canal Pra mais sorteios Tá ok? Mano Teve Eu acho que 23 participantes Foram poucos, tá? Então Era pra ter participado Muito mais pessoas Pelo que eu tô vendo aí O engajamento no público Com o jogo Vocês tem que ajudar aí Beleza, galera? Pra trazer mais sorteios aí Porque senão não adianta Beleza? Então é isso Boa sorte Brigadão pra todo mundo aí Um grande abraço E fui!